Olá. Quando em janeiro de 75 foram celebrados com Portugal os acordos de alvor para a independência, José Eduardo Santos já era, sob proposta de Agostinho Neto, membro do PT Central e do Biuro Político. Com a proclamação da independência em 11 de novembro de 1975, José Eduardo Santos era o meado ministro das Relações Exteriores. Desenvolve intenso trabalho diplomático e consegue que Angola seja admitida como membro de pleno direito da Organização da Unidade Africana em fevereiro de 76 e das Nações Unidas em 1 de dezembro do mesmo ano. Em 1977 é nomeado primeiro vice-primeiro-ministro e em 78 ministro do plano. Com a morte do presidente Agostinho Neto, é eleito presidente do MPLA a partir do trabalho em 20 de setembro de 79 e no dia seguinte foi investido no cargo de presidente da república. Há apenas duas semanas casa-se pela segunda vez com uma jovem ex-hospedeira de bordo. É na qualidade de chefe de estado da República Popular de Angola que é reconhecido pela UNITA para as conversações que decorreram em Portugal e que culminaram com os acordos de paz do historico política. Corria os anos 50. Jonas era um jovem com a força de um leão, uma personalidade marcante. Nasceram no Munhango em 1934, filho de um funcionário do caminho de ferro e foram a estudar para a então Silva Porto. Conheceu aí a simpatia e a admiração de um religioso da congregação marista, o irmão Cordeiro. Um brasileiro com o espírito cruzada que lhe conseguiu uma bolsa de estudos para Portugal. Quando Jonas Savimbi chega a Lisboa, os sonhos da liberdade em África ressoavam já em Angola. Perseguido pelas suas ideias anticolonialistas, acaba por fugir para a Suíça, onde se formem ciências políticas na Universidade de Lausana. João Mocaniata e Tom Boia do Quénia são ídolos revolucionários com quem estabelece contacto, tal como Olden Roberto de FNLA, Mário Pinto Andrade do MPLA, Fidel Castro de Cuba e com lendário Che Guevara. Adere ao UPFNLA e mais tarde é nomeado ministro dos negócios estrangeiros do governo revolucionário de Angola no exílio, Gray. Mas rompe com Olden em 1965 e parte para a China, onde treina a guerrilha de Mao Tse Tung. Decidida a estabelecer o comando da guerra de libertação no interior de Angola, funda em março de 1966 na aldeia de Muangai a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Estabelece o seu quartel-general no leste de Angola e domina durante oito anos a faixa de território entre as nascentes dos rios Coando e Coango. É o primeiro a assinar a paz com o exército português saído do 25 de Abril. Logo a seguir chama-se a difícil tarefa de alcançar uma plataforma comum dos três movimentos angolanos, o que consegue na Conferência de Mombasa, no Quénia. É nessa base que se realiza a Conferência do Alvor que deu acesso à Independência. No terreno, porém, as dificuldades persistem. Há ainda uma nova Conferência em Nacuru que não resulta. O MPLA expulsa de Luanda a FNLA e a UNITA a Guerra Civil e Clod. A União Soviética intervém em Angola para manter o MPLA no poder e envia como braço armado os soldados cubanos. Savimbi recua para as terras do fim do mundo, como era conhecido o Kwandkubango. E a partir de um punhado de homens, reorganiza a UNITA, passa a ofensiva, obtém o apoio dos Estados Unidos. Ana Savimbi é a sua companheira. Sendo um homem da guerra, Jonas Savimbi soube também ser o obreiro da paz ao defender o diálogo para solucionar o problema de Angola. Independência, 11 de novembro de 1975, já estava em Angola uma força de mais de 2 mil homens. Foram eles que, conjuntamente com as FAPLA, pararam o assalto da FNLA a Luanda, que fizeram frente aos sul-africanos que empurraram a UNITA para a mata. E ficaram a pedido do governo do MPLA para defender a Angola dos ataques e das invasões da África do Sul. Depressa à presença cubana em Angola, tornou-se o principal cavalo de batalha da UNITA e também de Pretória e dos Estados Unidos. A ligação da retirada cubana com a independência da Namíbia passou a constituir o principal objetivo da política externa norte-americana que é um mês antes da data limite prevista nos acordos. Aliás, podemos contestar se as forças políticas angolanas são de criação natural ou não, porque há quem diga que as únicas forças verdadeiras são forças de cariz tribal. E é um tema interessante de conversa. Agora, estas duas forças são realmente as forças que tiveram armas na mão e, portanto, enfim, mal ou bem, são elas que entraram no terreno. As outras forças como a FNLA, etc., estão hoje estirpadas de Angola.